No programa de hoje, então, turma, afinal de contas, o líder do governo Lula na Câmara dos Deputados Federais, o deputado José Guimarães, chegou a falar que estava consolidada a entrada do Partido Progressistas e também do Republicanos na esplanada dos ministérios. Só que, na manhã de hoje, a nossa equipe conversou com o presidente nacional do Republicanos, o deputado Marcos Pereira, que disse que essa afirmação foi totalmente precipitada, ou seja, ainda não tem nada, nada certo em relação a isso. O presidente Lula ainda disse que os partidos devem ter calma com a mudança ministerial. Vamos acompanhar o que disse o Lula? Não existe possibilidade. Obviamente que, na medida que você tenha partidos que queiram participar da base, nós temos interesse em trazer esses partidos para dar tranquilidade à nossa governança dentro do Congresso Nacional. Mas quem discute ministro é o presidente da República. Não é o partido que pede ministério, é o presidente da República que oferece. Então, no momento adequado, que eu votar, quando terminar a Féria do Deputado, sem a pressa dos líderes, mas com a tranquilidade, sabe, de quem tem a responsabilidade de presidir um país importante como o Brasil, eu chamaria as pessoas para conversar. Então, irei oferecer aquilo que eu acho que é necessário oferecer para construir a tranquilidade no Congresso Nacional que nós precisamos. Os líderes são mais motivados porque eles estão na linha de fogo todo dia, eles estão dentro do Congresso Nacional. Eu compreendo isso. Mas a gente não pode ir com muita fé dar o pote. Muito bem, gente. Está aí a fala do presidente Luiz Inácio Lula da Silva em relação a essa mudança ministerial. Deixa eu dar meu bom dia. Aliás, Antônia Fontenelle, Mano Ferreira e Felipe Campos hoje estão combinandinho. Que fofo você estreita. Olha só, a gente resolveu usar o mesmo Pantone. Eu, Mano Ferreira e Antônia Fontenelle. Deixa eu dar meu bom dia, Antônia, Mano Ferreira, Mandinha. E olha, nós chamamos aqui um expert em reforma tributária. O nosso Tiago Dionísio, humorista, está aqui. Tudo bem, Tiagão? Seja muito bem. Esse especialista aí faltou e mandaram eu aí. Antônia, a gente pensou ontem. Mariana Vaz, você sabe que é muito criativa, né, meu amor? Então ela falou o seguinte, precisamos discutir o IVA, certo? Claro. O gosto de valor agregado. O que a gente chama para isso? Antônia Fontenelle. O Antônia Fontenelle e Dionísio. Porque eles são expert em impostos. Então, ou seja, claro. Tiagão, você não sabe a fria que você se meteu hoje, meu cara. Eu estou começando a perceber agora. Você sentiu? Eu mudo você, eu estou começando a perceber. Mas a pior escolha que você já fez em toda a sua vida. É, com certeza. A melhor que você fez até hoje foi entrar na grande conquista. Eu já fui no podcast, Felipe, mas vamos ver qual vai ser o pior dos dois. Escuta, vamos falar de reforma ministerial, Antônia? Me explica isso. Vai rolar essa reforma no segundo semestre ou não? Na sua opinião. Olha, bom dia, meninas. Eu estou aqui na suíte do Plaza Tenet, no hotel em Campinas. Ah, você está onde, bem? Vocês sabiam que tem Plaza Tenet aqui em Campinas? Olha só, cara bonita, dormi muito bem a noite inteira. Um cenário belíssimo. Para vocês entenderem, eu estou em Campinas tentando chegar em casa. Desde ontem saindo do piso. Quando sair daqui, eu vou ter uma conversa bonita com a Azul, né? Mas isso é para uma outra história. Não é o banheiro atrás aí, não, né, Antônia? Não é, não é. Mas quase que eu fiz o banheiro do quarto. Para com isso, gente. Você é a fórmica da cozinha. É, olha lá. Olha, antes de falar da reforma ministerial, o Dionísio disse, me ligou e falou, Antônia, eu já fui no talk show da Antônia, então eu confio muito em você, por isso que eu... Eita. Que pena. É televisão, é avião. Ó, gente, a reforma ministerial, você viu o que ele falou aí, né? É o presidente que dá, que oferece, não adianta ficar pedindo. Eu já soube que o Ciro Nogueira está fazendo, né, o que ele de melhor sabe fazer, né? Que é como o Paulo Matias fala, uma articulação organizada, né? Já puxando republicanos. Tem republicanos, está virando um negócio bem maior. Eu acho que essa reforma tem que acontecer sim. Agora, pense no país parado. Até dezembro nada acontece, vamos falar só de reforma ministerial, é cada um brigando, né, pela sua cadeira e o povo, amor, que se lasque. Resumindo a obra, porque a gente precisa ser prática, correr, que tem muito assunto para falar hoje no Morning Show, né? Agora, o presidente do republicanos disse para a nossa equipe aqui hoje de manhã, claramente que esse papo é precipitado. O Marcos Pereira falou, não existe ainda. Isso agora. Eu quero fazer alguns cenários aqui com vocês, Maninho. Caso isso aconteça, o republicano entrar no governo Lula, ganhar um espaço ministerial. Como é que fica o Tarcísio nessa história? Essa é uma grande questão. Há aliados que defendem que o governador Tarcísio, em caso de adesão do seu partido ao governo Lula de forma oficial, deixa o partido, o que seria uma medida extrema. Eu confesso que estou curioso para saber como o Tarcísio vai lidar com isso. Porque, no fim das contas, o que a gente está vendo é uma grande dança, né? Onde tem vários integrantes aí na coreografia. Parte dessa dança, por exemplo, o líder do PT dizendo que está tudo certo. O presidente do republicano dizendo, não, calma aí. O que é isso? É basicamente uma questão de sinalizações para negociação. Quando o líder do PT diz, está tudo certo, o que é que ele quer dizer? Não peça mais do que vocês já pediram. Quando o presidente do partido vem e diz, não tem nada certo ser precipitado, o que é que ele está dizendo? Calma aí, eu quero mais do que estão me oferecendo. Quando o Lula diz, vamos com calma, deixa eu voltar para o Brasil, o que é que ele está dizendo, vocês vão discutir aí a fatia de cada um, mas quem tem a caneta na mão e vai arbitrar, no fim das contas, sou eu o presidente da república. Então, essa é a dança. Nesse contexto, entra a relação do Tarcísio com o seu partido. Porque, para o Tarcísio, é muito ruim ter o partido dele integrando o ministério de forma oficial. Agora, também na política, a gente sabe que é possível fazer articulações até de forma extraoficial. Então, o partido pode acabar indicando alguém que não seja diretamente filiado ao partido, mas que está representando para fazer aquele jogo de cena, dizer que o partido não está dentro, mas o partido está na prática. Tem muitas soluções possíveis nesse meio do caminho. Vamos ver como que vão ser as cenas aí. Como é que você vê esse cenário, Amandinha? Concordo com a Antônia, né? Exatamente, o Sr. Nogueira está fazendo o que ele faz de melhor, que é negociar. Então, é claro, aquele papinho de Bolsonaro ficou para trás agora. Realmente, eu vejo que para cair no colo do Lula, porque no final do dia é isso que os grandes partidos querem, estar ali no governo e essa posição mais antagônica, ela fica ali realmente só quando o poder está ali. Quando é o Tarcísio, o que eu acredito? Ele vai para qual partido também, se a maior parte dos partidos estão cedendo ao Lula. Então, sair do partido também não sei se seria uma solução, porque nem vejo outros partidos que não estão na base do Lula. A maior parte dos partidos estão compondo ali a base do Lula. O que eu acho que o Tarcísio fará é uma gestão independente do partido, falar que o partido tem esse posicionamento, o meu posicionamento é diferente do partido, não estou com o governo federal, enfim, mas respeito algumas decisões partidárias. O próprio já sabe que é secretário de governo do Tarcísio, se eu não me engano, o PSD está aí, arrondando na base do presidente Lula. Então, não sobra muito. Exato. Não sobra outro partido. E eu acho que pode acabar acontecendo isso. Você tem o, digamos assim, o entorno político gravitando o governo com indicações dentro da máquina, mas isso não necessariamente precisa configurar a entrada oficial, digamos assim, com um ministro filiado para colocar o carimbo lá, que tem um aliado do governo. Agora, Tiagão, o que o povo... Peraí, Antônia. Vamos ouvir a voz do povo, meu amor, porque você não está falando muito bem com o povo. Por isso que a gente trouxe aqui o representante deles. Não, Paulo, o Dionísio vai falar, mas eu queria só complementar aqui o que a Amanda falou, que é o seguinte, essa articulação que o Ciro está fazendo, ele está fazendo uma oposição ferrenha contra o governo, Amanda. Ele está tentando arrancar os republicanos disso, entendeu? E ele é um bom articulador. Então, eu acho que isso aí é a nossa esperança, que não se juntem. Eu acho que não vai se juntar, porque ele está batendo doído no governo. Ah, eu acho que exatamente está batendo doído para levantar o passe. Ah, não sei, mas o que a gente vê... Você está mais otimista. Uma coisa interessante para entrar nessa equação é a disputa da sucessão do Arthur Lira na Câmara dos Deputados, porque a gente sabe, o presidente da Câmara dos Deputados tem muito poder político, porque ele consegue definir a pauta de votação da Casa, e isso é muito importante para os projetos andarem ou ficarem travados, para ter aquela tramitação rápida, ou passar por infinitas comissões e o projeto nunca ser... Mas o próximo presidente da Câmara, ele já tem nome e sobrenome. Ah, é? Quem o Arthur Lira indicar. Sim, pelo apoio e pela votação que ele teve esse ano. Mas o ponto é que o Lula entra nessa disputa tentando fazer justamente esse jogo com outros líderes partidários na Câmara. Então, como que os apoios acabam acontecendo? Através de troca de favores na Câmara dos Deputados. Ah, mas... Independente do partido, acho que não vai ter nem essa correlação partidária. É, visto a eleição desse ano. Acho que o Lula não deseja ter alguém tão poderoso como o Arthur Lira continuando na Câmara dos Deputados. A vida do Lula fica mais fácil se ele conseguir colocar na presidência da Câmara algum deputado que deva favor a ele. O Lula vai querer comprar essa briga? Quem é o presidente da República que vai querer comprar essa briga? Comprar a briga com o presidente da Câmara. Ah, briga em glória. Agora, Tiagão, quando as pessoas escutam nas ruas reforma ministerial, o que vem na cabeça delas em primeiro lugar? Rapaz, assim, o que mais preocupa dessas negociadas é de não ter cargo técnico, né? Porque a gente precisava de ministérios, né? Ministros que fossem cargo técnico. E nessas negociadas acaba a coisa rolando até extremo, tipo, só sobre isso aqui. Então, bota um cara que é formado em direito para ministro da economia, assim, um exemplo bem extremo mesmo, né? Então, o que preocupa é quem se lasca o povo de todo jeito, né? Porque acaba negociando e vai salvar o que o fundo resta. E a máquina pública vai ficando gorda. É, vai botando só os amiguinhos e tal, e não bota um cargo técnico, que é o que a gente precisa, né? Por exemplo, você assumiria o Ministério da Cultura, por exemplo? Rapaz, assumiria. Eu vim da cultura, né? Agora, se colocar para... Com o Instituto da Economia. Aí não, né? Mas aí, se só sobrar esse, né? E eu sou amigo dele. Aí ele vai empurrar esse. Aí eu acabo, acabo, tento e aceito. Um negócio que não tem nada a ver. E já aconteceu e... Já aconteceu algumas vezes no passado já. Um cara que é formado em alguma coisa, assumir um negócio nada a ver com... Saúde, né? É, um cara que é formado em direito, vai assumir o da saúde. Então, isso é bem... Gente, o Tiago é politizado. Ele já foi candidato no Filipe. Eita, é. Você já foi candidato, Tiagão? Inclusive, antes de eu estourar, assim, nas redes sociais, eu já fui. Inclusive, eu sou até primeiro suplente lá na minha cidade, né? De vereador? É. Qual cidade? Parnamirim. É, vizinho natal. Você está torcendo para o titular? Não, hoje... É. Eu prefiro não comentar sobre isso, Paulo. Você só te perguntava. Para que você está torcendo que morra, assim? Não, eu nem falava isso. Eu dizia, não, quando for preso, aí eu assumiria. Mas isso, nesse meu termo, eu acabei estourando nas redes sociais. Então, se fosse hoje, no caso, eu não assumiria mais, né? A gente sempre brinca. Não, foi até um livramento que você não tem entrado. Porque eu bati na trave, sabe? Tipo assim, eu fiz 1.020 votos e teve gente com 600, 900 entrados. O que você chama a tua cidade? Parnamirim, Rio Grande do Norte. Parnamirim, Rio Grande do Norte. É perto do Rio Grande do Norte, é. É, vizinho natal. É, vizinho é capital, é colado. Muito bom. Gente, eu quero trazer um assunto polêmico.